Este vídeo é um oferecimento do aplicativo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol da atualidade que você pode estar baixando agora mesmo, clicando no primeiro link da descrição. Além de gratuito, serve para Android e também iOS. Baixe aí! Salve, irmãos Atlético! Está começando mais um pós-jogo aqui no canal Galo Tube e hoje a gente vai falar dessa derrota vergonhosa para o La Caleira do Chile. É isso aí, pessoal. O Atlético jogou hoje pela segunda fase da Copa Sul-Americana contra o La Caleira do Chile. Time de muita posse de bola, time chato de se jogar em um gramado sintético. Tudo isso favoreceu para uma derrota do Atlético, mais uma derrota em estreia na Sul-Americana. O presidente novamente, com certeza, deu ordens para o Rodrigo Santana colocar um time misto porque eu, se fosse técnico de um time, um técnico experiente, não ia deixar jamais escalar um time fora de casa, um time que não joga junto em uma competição internacional que para os torcedores vale muito. Então, mais uma vez, é uma vergonha o set câmera. Com certeza é dedo do set câmera, entendeu? Esse projeto de presidente que a gente tem, incompetente, que desrespeita os torcedores, porque, para mim, foi isso que aconteceu hoje. Um desrespeito ao torcedor que paga ingresso, ao torcedor que compra camisa, ao sócio torcedor, a quem assinou o Iadazon, a quem também acompanha os jogos do Atlético. Para mim, é um desrespeito. Eu me sinto desrespeitado em ter que assistir. Uma vergonha dessas, né? O Atlético foi em campo com o Cleiton, que não teve culpa no gol. Os laterais do Atlético, o Guga e o Patrick, muito mal, né? Sofreu demais o Guga ali pelo lado direito, com o jogador Lobos, do Lacalheira, jogador chato, né? Inclusive, saiu o gol em cima do Guga. Eu acho que a defesa estava mal posicionada, inclusive, né? Se a gente tem dois gigantes dentro da área, por que é o Guga que tem que subir para cabecear? Então, erro de posicionamento, né? O Guga tem a sua parte aí, mas erro de posicionamento da defesa. O Leonardo Silva e o Ingo Rabel no primeiro tempo foi bem, mas no segundo tempo teve algumas falhas aí. A dupla de volantes do Atlético foi composta pelo Adilson, o que foi muito mal. O Adilson, infelizmente, está numa fase péssima que não passa, né? O Jair um pouco melhor que ele. O Jair estava tentando ainda sair para o jogo, tentando alguns dribles, alguns passes ali, mas o time todo hoje foi muito ruim. Poucos se salvaram, né? Teve ainda no meio de campo aí o Nathan, né? O Nathan, que foi um jogador que passou meio batido ali no primeiro tempo, porque o Vinícius, do lado dele, mas foi uma ameba. O Vinícius foi horroroso, né? Eu estou tentando encontrar alguma coisa, alguma coisa para falar do Vinícius aqui, porque realmente o jogo do Vinícius mais foi o pior em campo do Atlético disparado hoje. Mas errava tudo o que tentava. Era impressionante a quantidade de erros do Vinícius aí nesse jogo. E ainda teve também o Tchará e o Alejandro, né? O Tchará, que hoje foi muito mal, o Alejandro muito isolado, ainda tentava ali buscar o jogo um pouquinho, mas muito isolado. O Tchará, a hora jogava na ponta. Aí uma hora ele estava no meio, uma hora ele estava de volante, eu não entendi nada. O time hoje do Atlético estava bem desorganizado. Estava lembrando um pouco aí o time do Leverkusen. Então eu não entendi muito bem, né? Eu gostaria que você deixasse uma sua opinião nos comentários. O que você achou, você que assistiu dessa bagunça que foi o time hoje? E ainda teve as substituições bizarras do Rodrigo Santana no segundo tempo, né? O Vinícius, horrível, péssimo, pior em campo, errando tudo. Aí o Rodrigo Santana, eu vou mexer, né? Saiu o gol do Lacaleira, mais um gol de bola cruzada na área em cima do Guga. A gente sabe que o Guga é muito pequeno, não aguenta subir, né? E o desposicionamento, igual eu falei. Aí vai lá e começa o Rodrigo Santana na noite que ele foi o Leverkusen. Porque com essas substituições aí, infelizmente, ele me lembrou muito o Leverkusen, né? Entrou e saiu o Natan. Era pra sair o Vinícius e o Natan pra entrada do Bruninho. Aí depois ele vai lá e me tirou o Alejandro. Em vez de pro Papagaio, não. Aí eu vou pôr o Michael Bolt, gente. Ninguém aguenta mais o Michael Bolt em campo, gente. A não ser que ele queime as nossas línguas. O Michael Bolt já pode rescindir o seu contrato, então já pode ser emprestado. Porque ele foi uma enganação. Michael Bolt que não corre, né? Então, infelizmente, né? As substituições hoje do Rodrigo Santana foram muito ruins. Mas muito ruins mesmo. Ainda depois entrou o Davi Terence, que não joga há muito tempo. Então, eu acho que hoje é uma noite pra se esquecer. É uma noite de terror aí pro torcedor do Atlético, né? Eu tô chateado demais aqui, principalmente com essa diretoria, com esse presidente horroroso que vem tomando conta do nosso clube nos últimos anos. É rezar pra acabar o mandato do Sete Câmeras. Porque enquanto eu estiver aqui, é isso aí, galera. É poupar jogador pra sul-americana pra priorizar competições que a gente não tem condição de ganhar. Porque ele vem me falar que vai priorizar o brasileiro. Ah, me ajuda aí. Se você não contratar pelo menos meia dúzia de jogador pra ser titular, a gente não vai ganhar nada. Nem o brasileiro, nem a Copa do Brasil e nem a sul-americana, que já começou a ser jogada pelo ralo aí por causa dessa incompetência desse presidente que a gente tem aí. Então, galera, hoje foi mesmo um desabafo, um pós-jogo aí, pegando no pé mesmo desse presidente horroroso que a gente tem. Não adianta, né, achar, fazer discursinho lá na festa da Lecoque, que é pra confiar na diretoria, que vai colher fruto. Se põe um time desse aí em campo aí, que faz mais uma vergonha pro Atlético, pros torcedores. Gostaria que você deixasse a sua opinião aqui nos comentários, né, deixasse um like no vídeo. E você que não é inscrito aqui no canal do YouTube, já se inscreve, né, pra você estar acompanhando aí todas as notícias do Atlético, inclusive pré e pós-jogo e mercado da bola do galo. É isso aí, pessoal. A gente vai voltar com mais um vídeo aí amanhã, falando aí sobre as notícias do Atlético no dia de hoje. Um abraço. Tchau, 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 tchau.